Há quatro anos, Porto Alegre disse não à velha política. Não ao tempo dos desvios na Carris. Não aos conchavos na Procempa. Não aos esquemas do DEP. Chega dos mesmos de sempre. Os mesmos homens de sempre, com as mesmas propostas de sempre, que deixam a cidade sempre do mesmo jeito. Tem uma chance de mudar agora. A nova política certamente vai ser feita por mulheres e por homens, mas não por esses homens do acordão. Agora é Manuela Prefeito. Manuela Prefeito.